A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente para que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Segundo dia, Jesus rejeita a popularidade fácil. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus, e quando o encontraram, disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, Vamos para outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E Jesus andava por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Reflexão O deserto é o ponto de partida para a missão. Jesus encontra o Pai que o envia para salvar os homens, mas encontra também a tentação. Pedro sugere que Jesus aproveite a popularidade conseguida num dia. É o primeiro diálogo com os discípulos e já se nota tensão. Conhecendo a regra de São Bento Quando temos alguma coisa a solicitar aos homens poderosos, nós nos aproximamos com humildade e respeito, com quanto maior razão devemos apresentar nossas súplicas com toda humildade e pureza de devoção ao Senhor Deus do Universo. Saibamos que não é pela multiplicidade de palavras que seremos atendidos, mas sim pela pureza do coração e a conjunção das lágrimas. A prece deve ser, portanto, curta e pura, salvo se, por ventura, venha a prolongar-se por afeto inspirado pela graça divina. Mas, em comunidade, que a oração seja curta e, dado o sinal pelo superior, levantem-se todos ao mesmo tempo, faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Bento. Amém. 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 Oremos. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria. Tchau. 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 Tchau.